Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, hoje eu vou fazer um vlog aqui do meu dia Vou dar uma organizada aqui na minha casa e vou estar mostrando pra vocês Hoje é uma terça-feira, hoje é dia 16 de março e já são 9h30 E aí eu vou estar mostrando o que eu vou fazer Eu vou dar uma organizada só na casa, não vou fazer faxina e nada Só vou dar uma organizada básica e eu vou estar mostrando pra vocês Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você já é inscrito, muito obrigada Sempre compartilha o vídeo que você gosta, mande pra alguém que você gosta também Que você gostaria que viesse os vídeos que eu faço E é isso, pra quem não me conhece, meu nome é Genilda Eu acho que tem bastante gente nova aqui que eu odeio percebendo que tem muita gente nova Meu nome é Genilda, eu moro na cidade de Joinville, no sul do Brasil Sou do sul, na cidade de Santa Catarina Do estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville E é isso, eu sempre gravo aqui, mostro um pouquinho do meu dia a dia pra vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal E é isso, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje E é isso, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje E é isso, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje E é isso, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje Ontem à noite eu deixei a louça lavando aqui E agora eu vou tirar da máquina, tava bem cheia Porque eu já tô com bastante louça pra colocar aqui de volta Então eu vou tirar aqui e aí voltar enchendo a máquina de volta Então eu vou tirar aqui, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje Então eu vou tirar aqui, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje Então eu vou tirar aqui, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje Então eu vou tirar aqui, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje Vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer hoje O bom de ter louça, máquina de lavar louça é isso, ó Já ficou só esse daqui que eu não coloquei na máquina pra lavar Mas eu não coloquei porque eu não quis, tá? Porque ele dá pra lavar, esse daqui lava também É porque daí enche muito rápido a máquina, né? Aí eu já deixei aqui escorrendo O fogão tá limpo Aqui só tem que colocar o sal aqui no saleiro que ainda não coloquei E a máquina aqui já tá cheia de novo Mas eu ainda não vou ligar ela Porque eu preciso, depois eu coloco a louça do almoço também, né? E aqui eu lavei essas vassouras, enfim Agora eu vou tirar aqui que eu coloquei pra lavar Os panos de chão Aí agora eu vou tirar e vou colocar mais tapete pra lavar agora E aí